Piso feio desse jeito nunca mais, porque com argamassa e um pouquinho de trabalho, nós iremos criar esse lindo efeito pedra bem realista. Então se você quiser melhorar a sua casa sem gastar muito, é só me acompanhar no vídeo. Já vamos começar preparando a argamassa AC3, ela é própria para o piso, por ser mais resistente. Com um saco de 20kg, você consegue fazer 4m² de efeito pedra. E esse é o ponto que queremos. Eu vou fazer um pedaço de 2m². Como está no contrapiso, eu vou me descer antes. Você também pode fazer direto na sua cerâmica, basta aplicar um promotor de aderência primeiro. Com a desempenadeira de aço, vamos espalhando. E para o seu efeito pedra ficar bem realista, a camada deve ser de 0,5cm de altura. Assim os frisos vão ficar bem evidentes. Amassando o saco em que a argamassa vem embalada, vamos fazer a textura. E é só vir batendo assim. Continue espalhando e fazendo a textura até o final. Quando as pontas da argamassa branquearem, você vem com uma espátula para rebaixar. Assim você não vai ter que lixar essa textura, e te economiza tempo e dinheiro. Deixe secar de um dia para o outro. E agora eu vou fazer algumas marcações como exemplo. Quero fazer uma faixa ao redor, então marco 10cm em cada lado. Usando uma chave de fenda e uma régua, ligamos as marcações. Nos cantos, marco em 45 graus. Essa é só uma ideia de marcação, tá gente? Você escolhe a forma mais bonita para fazer. Na parte interna, eu vou fazer pedras aleatórias, igual aquelas calçadas feitas com a pedra basalto. Então não tem mistério, é só usar sua criatividade. E agora eu vou fazer pedras aleatórias. Vamos começar a pintura. Na tinta piso branca, eu coloco pigmento ocro. Esse será o nosso tom de fundo. Aqui eu uso um rolo de espuma, mas você pode comprar um rolo de lã alta, que ele pinta toda a textura. E aí não precisa usar o pincel. Depois que a tinta secar, usamos a Smart Resina junto com os pigmentos marrom. E depois o pigmento laranja. Fica um tom de cor bem diferenciado. Com o pincel pintamos aos poucos. E usando um pano umedecido, vamos retirar o excesso de resina. Assim vai dar profundidade a nossa textura, tornando as pedras bem realistas. Essa parte é um pouco trabalhosa, mas o resultado final vale a pena com certeza. E aí E aí E aí E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri Depois que a resina secar, vamos destacar pedra por pedra pintando os frisos com a resina e pigmento preto. Por isso que a camada de argamassa deve ser de meio centímetro de altura, aí fica fácil pintar os frisos sem borrar. Agora é barbada gente, só aplicar duas demãos de smart resina para dar o brilho e proteção. Esse trabalho pode ser feito em áreas internas e externas e pode pegar chuva sem problema. E está pronto o trabalho de hoje. Então é isso gente, espero que tenham gostado do vídeo. Fiquem com Deus e até amanhã com mais um vídeo de dicas pra você. Valeu! Tchau! 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 Tchau!